Se você não está forte emocionalmente o suficiente, essas histórias vão prejudicar o seu comportamento. Hoje nós vamos falar sobre uma mudança que tem que acontecer na sua situação, na sua vida, porque se isso não mudar, ele ou ela dificilmente vai voltar para você. E o grande lance é o seguinte, pessoal. Esses dias teve uma situação muito interessante de algo que aconteceu e aquilo me chamou a atenção demais. Então estava eu conversando com a minha mãe tranquilamente, batendo papo e tal, não sei o quê. E ela falou uma coisa, falou, ah, fulano tal disse que você não gosta dele, não gosta dela. Não vou falar os detalhes aqui, naturalmente. Então a minha mãe falou assim, ah, fulano veio falar para mim que você, eu, Luciano, detesta ele. Aí eu, hã? Eu? Por que eu? Aí eu falei assim, falei, olha, engraçado, porque com todo amor, né, eu nem lembro da pessoa no dia a dia. E não é por mal. Cara, eu tenho minha rotina. Então, cara, no meu dia a dia, para mim está tudo bem. E essa pessoa remoendo essa situação e acreditando que eu tinha um sentimento muito negativo. Então a pessoa achava que eu não gostava dela. E aí vem o insight que eu quero passar para vocês, né? Porque quando você começa a enxergar o mundo por esse prisma que nós estamos falando, a pessoa começa a ter uma característica e criar cenários, histórias que estão atrelados à própria mente. Que não necessariamente é uma realidade. O que isso tem a ver com a situação da gente reconstruir o casamento? É o seguinte, a maioria de vocês aqui está criando cenários na sua cabeça sobre o que pode estar ou não estar acontecendo lá do outro lado. Pode estar interpretando, inclusive, sinais, comportamentos que não têm nada a ver com você, mas você tem certeza que é com você. O pior é que você passa a sofrer porque esses comportamentos e histórias que você cria, que para a sua mente é uma realidade, porque a nossa mente não consegue separar o que é realidade do que é imaginado. E você começa a ter uma repetição e viver aquela história repetidamente ao ponto de você entrar em depressão, desistir da situação. Então, você começa a moldar as suas atitudes e comportamentos através da história que você está criando e não necessariamente é uma verdade. Luciano, mas e se for verdade? Eu vou virar para você e vou falar aquela palavrinha mágica. E daí? Isso não é uma característica de condenação de uma possibilidade ou de uma oportunidade. Você vai condenar de acordo com a forma com que você vai interpretar aquele sinal, aquele comportamento, aquela atitude, aquela decisão, aquela raiva da pessoa. Por isso que nós não devemos o quê? Estalquear. Quando você estalqueia, você dá sementes, sementes, alimento para a sua mente criar a história que ela quiser e não que necessariamente é uma realidade. E aí, essa história que você vai criar é onde você vai se pegar, ter as emoções, tomar as atitudes e mudar os seus resultados. Se você não está forte emocionalmente suficiente, essas histórias vão prejudicar o seu comportamento. Sabe qual é o problema? Você está vivendo de uma micro esperança. Você está à procura de uma micro esperança. Porque se você postar o seu gatinho de estimação e, de repente, ele ou ela apenas curtir essa foto, vai brotar uma esperança em você. Eu acho que tem alguma coisa. Ela deu algum sinal. Eu preciso me mexer. E você começa a contar a história. Isso entra na auto sabotagem. Muitas vezes você quebra o contato zero e você está super analisando. Só que tem o outro lado da moeda. Porque aí você se alimenta de micro esperança. Só que tem um detalhe. Que, às vezes, você não vai ter a micro esperança. Você vai ter uma imagem, uma fala, uma frase, uma música que vai alimentar a sua dor. Alguma coisa que a pessoa diz assim, nossa, eu nunca estive tão bem na minha vida. E você vai pegar para você. Vai falar assim, caramba, ele está falando de mim. Ele está falando porque ele separou de mim. Então, agora, ele está mostrando que ele está feliz. Então, ele está feliz. Então, o problema sou eu. E você começa a criar, de novo, um cenário catastrófico. Basta a pessoa falar isso. Que você vai começar a pensar assim. Ele está com outra. Meu Deus, ele já me esqueceu. Agora já era. Ela não pensa mais. Ela vai começar a ver outra pessoa. E se, nesse meio tempo, o Luciano fala tanto do alívio que ele passou do alívio, ou ela vai passar pelo alívio? E se ela se acostumar com esse alívio? E gostar desse alívio? E quiser ir embora de vez? O que eu estou querendo dizer? Você tem que mudar essa característica de qual realidade ou história você está contando para você, para você mudar e moldar os seus comportamentos para que você possa, de fato, ter chance. Porque o que você está vendo hoje e a história que você está contando em cima do que você está vendo, vai sabotar você. Vai destruir as suas chances. Eu garanto para você. Eu não tenho o menor medo de errar. Qual que é o problema? O mundo, ele se torna tal e qual a maneira pela qual você observa esse mesmo mundo. Que não é a minha opinião. Cientificamente é comprovado que a realidade é criada pelo observador. Quem é um observador da sua realidade? Você. Então você vai ver o mundo de acordo com o que você tem dentro de você. com os seus filtros. Então, por exemplo, você pega uma pessoa. Eu vou dar um exemplo clássico. Eu e minha esposa aqui. Nós dois juntos. Às vezes ela vem me mostrar uma mensagem que ela recebeu do trabalho, por exemplo. Ela fala assim, ó. Você viu? Ela está querendo me cutucar. Eu tenho certeza que isso aqui é só para me provocar. A colega do trabalho dela lá, por exemplo. Aí eu leio a mensagem e falo assim, não, acho que ela só tentou te dar uma informação. Não tem nada. Não vi nada demais aqui. Quem já percebeu isso? A mesma situação, o mesmo cenário e duas pessoas interpretam diferente. E fala assim, não. Não, está de boa, cara. A pessoa não está querendo dizer isso. E a outra já fala assim, ó. Está dando recado. Tenho certeza que é só para me provocar e me cutucar. Caraca! É o mesmo texto. Só que os meus filtros me fazem olhar o mundo e a percepção das pessoas de uma forma diferente. Se eu sou uma pessoa que tenho o hábito de me meter em confusão, em brigas e assim por diante, todas as vezes que alguém fala comigo, inconscientemente, eu fico procurando gatilhos para arranjar confusão com essa pessoa. Então o mundo, ele se torna aquilo que eu observo nesse mesmo mundo. Através de quem? Dos meus filtros. Então, galera, a verdade é, a realidade é o que existe. Só que cada pessoa vê a realidade de acordo com as suas crenças. A minha realidade é de acordo com as minhas crenças.